Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise de uma seleção do europeu. Esta noite temos então a Roménia, mais conhecida como os Tricolore, ou os Tricolores, uma seleção comandada pelo filho de um mega-crack mundial, que pode ter uma palavra a dizer nesta fase de grupos. Quer saber daí que gostou de falar? Fica a ver este vídeo. Pois é pessoal, hoje temos então a seleção da Roménia, a primeira seleção que vamos avaliar do grupo E, uma seleção que está bastante longe do brilhantismo e da grandiosidade da seleção romena dos anos 90, mas com isso não quer dizer que não possa ter uma palavra a dizer neste grupo. Ora, a Roménia, um clássico do futebol europeu, qualificou-se para o seu primeiro campeonato campeonato da Europa em 1984 em França, mas ficou pela fase de grupos. Em 1996 voltou a cair assim também na primeira fase. Já em 2000 passou aos quartos de final, e em 2008 voltaria a cair na fase de grupos, e sempre que na sua última participação em 2016, uma vez mais caiu na primeira ronda. Esta seleção já teve vários jogadores icónicos, como foi o caso de Daniel Montiano do Colónia, ou ainda Jorge Popesco do Barcelona, e ainda o seu maior jogador de toda a primeira história, Jorge Arge, que jogou no Real Madrid. Hoje em dia esta seleção romena é treinada desde janeiro de 2022 por Eduard Giordanesco, de 45 anos de idade, uma seleção que surpreendeu Tudy Torres na fase qualificatória, ao apurar-se em primeiro lugar do seu grupo, ficando à frente da toda poderosa Suíça. Sim, sabemos que não é um grande futebol europeu, mas no entanto é uma seleção bastante forte e que aponta assim a passar da ronda neste campeonato da Europa. Ora, este combinado do Scarpat joga hoje em dia em 4-1-4-1, e Moldovan do Atlético de Madrid deve ser o seu guarda-redes titular, comandando uma linha de quatro defesas. Com o Rátio do Rayo Vallecano na direita, um lateral clássico que se incorpora bastante bem ao ataque, e Banco da Universidade de Craiova estará à esquerda, mostrando toda a sua experiência, mas defendendo mais do que atacando. Já a dupla de centrais deverá estar então composta por Burka do Al-Hahut Saudita, um central lento, mas bastante contundente, e Dragosin do Tottenham, a grande estrela desta equipa, o jogador com mais cartão internacional, um central rápido, forte, com boa saída de bola e ainda um excelente marcador, quer seja no homem-homem, quer seja na marcação à zona. No duplo pivô, Scrécio do Unidade de Craiova é um autenticão de caça deste meio-campo, muito bom no desarme e na marcação, é um jogador bastante contundente, capaz de roubar bolas, e não só, é um faz-studo nesta equipa da România. Ora, na ala direita desta equipa temos então Ian Izagi, filho do mitico Jorge que falámos no início do vídeo, jogador do alavês, é embidestro e extremamente criativo, é muito forte no um para um e no interregno para dentro, sendo que é um jogador que parte muitas vezes da direita, acaba muitas vezes a jogada pelo centro, difícil de marcar, pois não sabemos para o lado que vai, uma vez que tanto pode fintar pela direita ou pela esquerda e arrematar com ambos os pés. Já na ala esquerda, Dragos do Standard Liège não é o típico extremo e acaba por defender muitas vezes ou fechar bem a ala, uma vez que o seu lateral esquerdo acaba por fletir para o centro, defendendo muitas vezes como se fosse um terceiro central. Ora, esta seleção da România joga depois com dois médios interiores muito ofensivos, Raz van Mar e do Empoli, com boa capacidade de espaço e bons lançamentos longos. E ao seu lado se tanciou do Damaque Saudita, grande mobilidade e muitas vezes o armador de jogo que o pode desdobrar ágil na direita. Já no ataque, Puskas do Bari, deverá ser o avançado desta equipa. Um jogador muito fixo, que sendo que não é um goleador, acaba por finalizar bastante bem. Do banco de suplentes poderão ainda saltar Marius Marien do Pisa para médio centro, Man do Parma para extremo direito ou ainda Mihálo do Parma também para extremo esquerdo. Ora, e esta é a equipa da România. Como puderam ver, não abunda assim a grande qualidade individual. Tem assim dois ou três jogadores que sobressaem relativamente ao Onze e, na minha opinião, o jogador que pode ser disruptivo, que é Iannis Agi, filho do mítico jogador George Agi. No entanto, esta seleção está bastante longe de outras seleções româneas que já existiram no passado. No entanto, num grupo bastante equilibrado como é o grupo E, o apredentismo e a individualidade deste jogador pode assim ser definitória. E relembramos que este grupo, além de ser bastante coesia e equilibrado, contém ainda com as participações da Bélgica, da Ucrânia e também da Eslováquia. E como tal, não sei ainda muito bem quem é que vai passar de face, mas uma coisa é certa, vai ser de certeza absoluta um grupo bastante entertido. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá estive a X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Portugal!